Estamos aqui direto do Campeonato Itamambuca 6 Estrela com o meu amigo Tony Ramos, coisa bonita aqui que nos ajudou a fazer o campeonato de longboard aqui, que voltou toda a velha guarda do longboard aqui pra Ubatuba novamente, e o campeonato foi show, hein? Foi muito bonito, né? Lembrando aqueles velhos festivais que ocorreram aqui, né? Resgatar essa prática e tal, que o longboard no Brasil tem muito a oferecer, nós temos grandes talentos. O que é isso? Tá de sacanagem. O Chupeta de Baleia aqui também foi um dos organizadores do evento aqui, ó. Olha a barriga dele, parece aquela espulga grávida. Igualzinha. E aí, Paulo Uissa de Ubatuba, como é que tá? O campeonato foi show? O Paulo Uissa é o Camargão. Olha o Paulo Uissa. O campeonato foi show. Isso aqui é, ó, cria do demon, com os cartelos aqui que nasceu Paulo Uissa 2. É isso aí, é aí. E junto com o Picuruta aqui que viu todo mundo crescer, né? Porque ele é o mais Undertale de todos. Mas é isso aí, Picuruta. Tamo aí pra... deve é. Longboard é com a gente. O campeonato foi show, realmente. A gente sabe que a gente tá resgatando aqui a história do Sérgio no Longboard em Ubatuba. Você foi o precursor desse campeonato aqui que resgatou. Pô, fez o quê? Acho que 32 anos de campeonato. 36. 36 anos. Foi em 72. O primeiro campeonato foi em 72 na Praia Grande. Aí fizemos um aniversário de 36 anos. E vamos ver, né? Com a força da rapaziada toda do Longboard, com você, com o Jaime, com o Phil, com aquela galera toda que a gente conhece, né? Que é a Nato. Vamos ver se a gente consegue se fortalecer e trazer no ano que vem mais uma. Já que você vai fazer três lá, vamos ver se a gente faz pelo menos uma aqui pra você não ficar me cobrando, né? Tony, Ramo, olha que cara bonito. Olha só o cara gatinho, hein? Se eu não fosse casado com, sem dúvida, ia casar com esse gatinho, olha só. Olha o detalhe dele. Guigui, novo campeão da Praia Itamambuca. Até eu me senti emocionado quando você falou que tava dedicando esse título pro Aranha e pro falecido Escartenas também. São duas pessoas realmente que eu presenciei, participei em muitos campeonatos aqui. Muitas vezes saí da água corrida até porque Escartenas me punham pra fora. E vi essa emoção de você e essa final, Randy, sem dúvida alguma, é uma final muito emocionante pra você, né? Muito emocionante. Tá, fui aqui, aprendi a surfar. Comecei minha carreira toda aqui em Itamambuca. E vi muito tempo, quando eu era pequeno, falecido Escartenas, vai pra água com o Aranha também, vamos surfar juntos, isso. E essa vitória, eu tava sentado com meu irmão jantando outro dia e falei, essa vitória eu vou dedicar pros dois. E meu irmão falou, é isso aí, dá um gás que você vai ser campeão aqui. Eu falei, isso deve estar torcendo por mim de certeza, tenho que vencer esse campeonato pra dedicar pra eles no último ano. E tô muito feliz de ter ganhado e ter dedicado pra eles. Não, eu acho que todo mundo na realidade na praia aqui se sentiu muito emocionado. E a torcida, acho que toda a torcida tava a seu favor pelo fato de você ser uma pessoa que nasceu aqui, vive aqui, a sua família toda torcendo realmente muito aqui na beira d'água. E eu acho que quando tem que ser, as coisas acontecem. Realmente Deus tava do seu lado, você arrebentou, mostrou que você é um surfista da nova geração. Não decepcionando o segundo lugar, mas você sem dúvida alguma foi o que se destacou durante a competição inteira. E agora a gente espera que talvez o ano que vem você consiga já a vaga tão sonhada pro WCT. Então esse é o meu foco, esse ano era só pra pegar alguns pontos e tal, e o ano que vem entrar com tudo pra entrar no WCT. E tô muito feliz de ter conseguido meus objetivos esse ano. E é isso aí. Legal Guigui, parabéns a você, acho que Deus realmente está te iluminando, como ilumina também a sua irmã, que todo mundo já conhece. Por tudo que ela tem feito aí também no surf feminino. Parabéns a todos vocês, a sua família. E legal, obrigado por ter entrevistado você. Muito obrigado, um abraço pra galera toda. Queria agradecer a Deus. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui no campeonato, ver o campeonato, o campeonato tá de parabéns. Queria agradecer a minha família, queria agradecer meus patrocinadores, a Crick Silva, a Red Bull. E essa vitória eu tô dedicando a dois caras aqui de Ubatuba, de Itambuca, que é o Aranha, que tá junto com a gente aqui. Eu me pareci de escateira, que a gente tá junto com eles. Essa vitória é para os dois, entendeu? Essa vitória é para os dois. Tô todo mundo junto, tô muito feliz de ter ganhado aqui em casa. Esse foi o meu esforço, eu treinei muito nesse campeonato. Essa vitória, eu precisava dessa vitória agora nesse momento. Queria agradecer a todo mundo, a minha família que tá aqui, o meu irmão que me apoiou, minha mãe e meu pai. Um abraço pra todo mundo, fica com Deus galera de Ubatuba. E aí galera, estamos aqui em Itambuca, no campeonato da Umbongo. Pô, Vigui aí ganhou, tá show de bola. Queria mandar um abraço pra todo mundo, sou atleta da Surftrip, Camila, calado. É isso aí, bom surf pra todos. Valeu! Bom, estamos aqui direto da praia de Itambuca, no campeonato 6 estrelas. Estamos aqui com o grande campeão da categoria gay. E aí, madrinho? Gay, 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 gay. Nossa. É o tijolo do tijolo, um selo bem grande e gorostosa. Aí eu não curo. And so the time has finally come The Bush law, C.F.s and wards agree with proletariat blood And that blood which flows from their pen Is the closest that they've ever been to the people You've been to our shows Yes, all your souls Now we're asking you to add to each chorus you've sung and Protest Against Injustice State Terror On the streets of the world For the death and power To the triste shows You do not That is so grave This kid has got no new skins already These two areast energy I was caught Carill, we got brave talent Damn We have great talent What are you doing? I've done that Isso é surdo, é sacanagem, pô. É sacanagem, pô. Ai, caralho, que eu me meti, né? É sacanagem, pô. For the disempowered, protest against injustice, state terror on the streets of the world. For the disempowered, protest against injustice, state terror. On the streets of the world, for the disempowered, protest against injustice, state terror on the streets of the world.